Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Do santo com os santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo com os santos A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer A fumaça meere O meu abrigo O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz remanescer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível O Deus impossível Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Vai se cumprir Creia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Eu te louvarei Somente a ti Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor É o meu bem maior Faz um milagre em mim Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei